Fala pessoal, tudo bem com vocês, a gente tá falando Guilherme da F1 Notícias. Verstappen Pérez ganha novos motores para o GP da 1D. A Red Bull instalou novas unidades de potência no carro de Max Verstappen e Sérgio Pérez para o grande prêmio da Hungria na Fórmula 1, com Pierre Garges começando do pitlane por fazer o mesmo. Qual mudança do regulamento da F1 antes do grande prêmio da Grã-Bretanha, permitindo que as equipes ajustem os motores mesmo de uma especificação diferente? Durante as condições do parque fechado, após a qualificação, a Red Bull optou por aproveitar a oportunidade para ir para suas unidades de energias finais permitidas da temporada. Com isso, ainda está dentro das suas locações original. Tanto Verstappen quanto Pérez podem usar suas unidades de energias sem penalidade. No entanto, é provável que em algum momento da segunda metade da temporada, eles precisam trocar por outro mecanismo, o que provavelmente irá acontecer uma penalidade no grid.